O meu desejo é te querer O meu desejo é te amar O meu desejo é ter você Pra nunca parar de sonhar O meu segredo é um caminho Que me leve ao teu coração O teu segredo é meu carinho Carinho da nossa paixão Oh, quero sentir o teu calor Oh, de gostinho, colado E a gente fazendo amor Vem, meu bem Vem mostrar como se faz Quem ama não esquece jamais O meu desejo é te querer O meu desejo é te amar O meu desejo é ter você Pra nunca parar de sonhar O meu segredo é um caminho Que me leve ao teu coração O teu segredo é meu carinho Carinho da nossa paixão Oh, quero sentir o teu calor Oh, de gostinho, colado E a gente fazendo amor Oh, de gostinho, colado Vem, meu bem Vem mostrar como se faz Sei também Pois quem ama não esquece jamais Oh, quero sentir o teu calor Oh, de gostinho, colado Oh, de gostinho, colado E a gente fazendo amor Vem, meu bem Vem mostrar como se faz Sei também Pois quem ama não esquece jamais Vem, meu bem Vem, meu bem